Já faz o tempo que você me procura E quando liga fica mudo Tenta esconder seu sentimento Fica se magoando por dentro Pra quê? Ontem eu fiquei sabendo Que as suas amigas falam de mim A saudade castiga Me está bebendo pensando em nós dois Você paga de turona Mas depois liga chorando e chorando Que sou a sua vida Vamos acabando logo com a briga Agora inflore e pede pra voltar Que tá liberada pra se apaixonar Eu nem ligo Eu nem ligo Agora inflore e pede pra perdão E que será tona do meu coração Eu nem ligo Eu nem ligo Quando você me perdeu vai ficar de castigo Já faz o tempo que você me procura E quando liga fica mudo Tenta esconder seu sentimento Fica se magoando por dentro Pra quê? Ontem eu fiquei sabendo Que as suas amigas falam de mim A saudade castiga Que está bebendo pensando em nós dois Você paga de turona Você paga de turona Mas depois me liga chorando e chorando Que sou a sua vida E vamos acabando logo essa briga Agora inflore e pede pra voltar Que tá liberada pra se apaixonar Eu nem ligo Eu nem ligo Agora inflore e pede meu perdão E que será tona do meu coração Eu nem ligo Eu nem ligo Você me perdeu aqui Agora inflore e pede pra voltar Que tá liberada pra se apaixonar Eu nem ligo Eu nem ligo Agora inflore e pede meu perdão E que será tona do meu coração Eu nem ligo Eu nem ligo Você me perdeu vai ficar de castigo Três falado Aô minhas gatinhas É sobre o som vivo Aô minhas gatinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri